A bichinha é enorme demais mano Esse daí deve ser aquela do... Não tem como virar ela Como é que vai virar esse bicho ai É feio, pode dar um oi que tu vai pro Youtube Vambora Vambora O caçudo sai lá e tem que ter gostei Sai sai Ai é cobra mano Ai é que não O cara eu que ele trabalha no outro dia né Eu vou atrás dos malos ai pra sair Seu gás, look, não sei o que Atrás dos raparinhos no sinopo Sai de lá 5 horas Sai 5 horas da manhã Cheguei aqui 6 e tive a dormir de novo Foi lá pro bairro da Daya Outro não, eu não fui lá ainda Não, é outra A Cátia, a Cátia que montou uma lanchonete É a lanchonetinha lá Eu fui lá ainda É eu... Eu conversei pra lá Tá ficando ali em travão ainda? Hoje o menino vai dar umas paradas ali Pra não ficar tempo E a Paulinha tá ali ainda Tá quentinha ainda Mas fazia tempo que você não vinha pra cá Que toma não Mas não sei se chama isso Oi Oi Sai em dezembro Aí tem alguém paga né Você não tem medo igual dela? Eu carreguei do Rio do Lacho Dia 15, 17 de novembro Daí na outra viagem de dezembro Dia 10, 15 de novembro Eu carreguei do Rio do Sul Gui e ele vai tomar um milagro Ele vai tomar um milagro Ele vai tomar um milagro Mas para uma, minha comida A R dansa Obrigado.